Olá! Neste episódio, vou conversar com você sobre a arte bizantina, a arte dos mosaicos e da têmpera, que elevou o status da arte cristã. Em meio a guerras, conquistas e casamento arranjado, Constantino, o primeiro imperador batizado, deu liberdade de culto e legalizou a situação dos cristãos, mudando decisivamente a história de Roma. Segundo a lenda, Roma foi fundado em 753 antes de Cristo. Existiu como um estado não cristão por quase 1.100 anos, ultrapassando as conquistas de Alexandre o Grande. Os territórios de Roma cresceram a tal ponto que, este o vasto mundo romano, estendeu-se da Grécia à Índia da Turquia ao Egito e posso afirmar que isso era apenas uma fração de seu império. Em 324 d.C., Constantino, conhecido como o primeiro imperador romano cristão, começou a construção de uma nova capital para Roma, Constantinopla, no local da cidade portuária grega de Bizâncio, atualmente chamada de Istambul. O local controlava a área das rotas comerciais entre a Europa e o Oriente, bem como, controlava também as rotas marítimas que ligavam o Mediterrâneo e ao Mar Negro. No século V, parte do Império Romano caiu para os invasores. Enquanto os imperadores posteriores geralmente controlavam apenas a parte oriental do Império Romano hoje chamado Império Bizantino, eles ainda continuaram projetos de construção ambiciosos, como a igreja abobadada de Agia Sofia Santa Sabedoria. Construída por Justiniano, e entre 532 e 537 d.C., Agia Sofia ainda é a terceira maior catedral do mundo. No final dos séculos VI e VII, aparece a arte, Placas de Davi, um dos trabalhos de arte bizantina mais incríveis conhecido. Bizâncio perdeu grande parte de seu território para, povos nômades do norte, persas e muçulmanos do leste. Entretanto, foi no Império Bizantino, que a arte se volta para algo mais majestoso, exprimindo poder e riqueza, sendo o imperador considerado o sagrado representante de Deus. Os símbolos mais primitivos, que haviam sido expressados na arte bizantina arcaica como, a âncora que simboliza o martírio de Cristo, e o peixe que sempre foi o símbolo cristão deste período, começam a ser abandonados. As imagens de santos ficam mais presentes e são representadas na frontalidade, muito diferente das artes egípcias. Aparecem auréolas douradas em volta das cabeças, que hoje entendemos esteticamente, como a representação de um homem santo, e, possivelmente, a ideia era passar essa imagem para seus admiradores. Os trabalhos em mosaico são os mais impressionantes deste período. Muito luxo usando têmpera, que é caracterizada pelo uso da cera como aglutinante dos pigmentos e pela mistura densa e cremosa. A pintura é aplicada com pincel ou com uma espátula quente. Muito usada também, na época, para colorir as estátuas de mármore. As obras de arte nos oferecem uma profunda e, matizada, compreensão do apreço dos bizantinos pela beleza, fé e poder. Precisamos olhar para elas a lente julgadora e dogmática que existe em nós, e, apenas apreciar essa arte que tende a expressar o belo. Me diga o que você acha da arte bizantina. Comente! Ah! Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. É muito importante para que eu possa continuar esse trabalho e chegar logo na monetização do canal. Obrigado! À medida que o cristianismo aumentava, a importância das imagens eram tiradas dos cultos e começaram a aparecer nas casas das pessoas. A caixa oval exibe, em alto relevo, em sua tampa o encantador Eros, o clássico Deus do amor, ele se reclina sobre a pele de um leão, com seu arco na mão. Estes motivos estão relacionados com o culto de Dionísios, Deus do vinho, e eles persistiram no mundo bizantino por um grande período. Um importante centro têxtil durante o período faraônico, Panópolis permaneceu um local de produção têxtil sob o domínio bizantino. Na decoração, a cidade baseia-se em motivos populares do mundo grego e romano em muitas obras do período bizantino, existindo arte doméstica de todos os tipos. Este quadrado de cores vivas era possivelmente um dos quatro painéis representando as estações do ano, adornando uma túnica. Ou possivelmente um linho. As flores indicam que a mulher simboliza a primavera. Suas joias elaboradas são um sinal de sorte e prosperidade, que tais personificações devem trazer para seus donos. O enquadramento cuidadoso do rosto, principalmente dos olhos, é encontrado em imagens de outras mídias, inclusive em mosaicos. Traços semelhantes de cores brilhantes também podem ser encontrados nas esculturas. Tenho que salientar que a arte bizantina se divide em três grandes fases, sendo uma das mais conhecidas a que existe a arte dos mosaicos. Naturalmente, será mais interessante eu mostrar cada uma delas em outros episódios. Se você gostou, comente, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho